Isso não é um clickbait, rapaziada. Mas, eu não estou saindo do COD, eu não vou largar o COD, assim, do nada. Não tô acabando com o canal do YouTube, não tô migrando pra outro jogo. Mas esse vídeo é pra falar sobre algumas coisas que eu acho que você, como inscrito desse canal, você como espectador desse canal, das minhas lives, dos meus vídeos, merece saber. Por que que eu tô ausente tanto tempo, né? Por que que eu não tô fazendo vídeo com tanta frequência? Por que que as lives não tão mais acontecendo? Talvez esse vídeo nem dê bom, talvez a galera nem queira saber, na verdade. Mas eu resolvi fazer mesmo assim, eu espero que você fique até o final, pra você entender o que que tá acontecendo e quais são os meus próximos passos aqui. A maioria de vocês que me acompanha desde o começo do COD Mobile, acho que merece essa explicação. Por que que eu não tô tão ativo assim aqui no YouTube, beleza? Então, vamos lá. E antes da gente começar, eu explicando tudo que tá acontecendo, eu quero que você me responda aqui nos comentários duas coisas. Primeiro, você ainda tá jogando o COD Mobile com frequência? Eu digo assim, entrando sozinho, todo dia, pra subir ranqueada. Quando você joga, você joga sozinho ou você só joga quando tem amigo jogando? Porque eu não tô conseguindo jogar mais o jogo, a não ser que tenha uma galera jogando, e entrar todo dia, pra mim, é surreal. Eu não entro mais, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Resolvi lançar esse Hi-Verso aqui, comigo jogando aqui embaixo, ó. Essa live é recente, tá, rapaziada? Essa live tem uma semana, mais ou menos. E pra você que não sabe, eu tô fazendo live, toda vez, pelo menos uma vez por semana, no canal da Asus, lá na Twitch, tá, rapaziada? Então, pra quem quer acompanhar as lives aí, tem pelo menos uma live por semana, tá acontecendo por lá, tá? Agora, não vai ser só de COD Mobile, né? Eu posso jogar qualquer jogo que eu quiser na Twitch. Essa é a beleza de você estar na Twitch, não estar fechado a um tipo de jogo só, como é aqui no YouTube, né? Vocês viram que recentemente eu tentei botar alguns vídeos de outros jogos, né? Pra ver como é que ia se sair, né? Pra ver se vocês gostaram. Na verdade, ninguém quis assistir. Os vídeos todos foram muito mal. Era esperado, na verdade, porque o YouTube tem esse problema, né? Quando você pega um vídeo diferente do que você costuma fazer, o YouTube não entrega mesmo, tá? Então, eu nem fiquei chateado, nem nada. Isso é normal, era esperado, tá? Surpresa seria se os vídeos bombassem, tá? Mas eu resolvi vir falar sobre isso aqui, cara, Pra vocês entenderem melhor por que eu tô sumido. Primeiro de tudo, rapaziada, é... Eu sou um cara que tem 40 anos, né, velho? Eu não tenho 20 anos como a maioria dos criadores aí, né? 20 e poucos anos, cara. Então, pra mim, não é tão fácil assim ter uma rotina dupla, né? Eu trabalho também. Eu trabalho no mercado de óleo e gás. Pra quem não sabe, eu trabalho com engenharia hidráulica. Eu não sou engenheiro, mas trabalho com engenharia hidráulica. Eu tenho mais de 10 anos no mercado de óleo e gás, mercado do petróleo, tá? É o meu emprego principal. O YouTube não me dá nem 5% do que eu faço de dinheiro no mês. Então, é impossível que eu mantenha tanto foco assim no YouTube. Sendo que eu tenho um trabalho que me paga muito bem pra que eu faça esse trabalho, né? Então, eu não tenho como focar aqui no YouTube 100%. Então, desde que eu comecei esse canal aqui, eu tenho feito jornada dupla de trabalho. Só que, cara, com lives, com vídeos, normalmente eu tava sacrificando muitas horas de sono. Eu tava tendo 3, 4 horas de sono apenas por dia, né? Pra quem não sabe também, eu sou casado, tenho dois filhos, né? Então, cara, não era uma rotina muito fácil, tá? E o que acontece, o meu corpo cobrou, né, rapaziada? O corpo cobra. Eu tô ficando velho, né, mano? Eu tenho 40 anos, né, mano? Então, assim, o corpo cobra, rapaziada. E eu, infelizmente, eu preciso descansar, mano. Preciso descansar porque meus filhos precisam de mim, né, mano? Eu preciso estar aqui, né? E então, eu tenho que fazer escolhas, mano. Sobre focar no meu trabalho que me dá 95% da grana que eu faço todo mês ou focar no YouTube que me dá 5% e é um sonho, né, rapaziada? O COD Mobile, o estado do jogo, né? Eu vou falar um pouco sobre o jogo. A galera sabe que eu sou o cara que mais reclama do COD Mobile de todos os criadores de conteúdo brasileiros de YouTube, mano. Eu acho que eu sou o cara que mais reclama. A Activision já me baniu das coisas que ela produz, né? Eu não tenho nenhum tipo de parceria mais com a Activision. Eles não me permitem participar de nada. Eu não ganho CP como muitos dos criadores ganham. E eu tô ok com isso, tá, rapaziada? Porque eu não fico chateado que os outros ganhem eu, não. Na verdade, os outros ganham por merecimento, né, mano? Como eu já ganhei no passado por merecimento também. Mas eu não fico chateado com isso porque é a liberdade que eu me preservo de ter, né, mano? Será que eu não preciso do dinheiro, que eu não preciso do YouTube? Eu me reservo o direito de falar mal do jogo quanto eu quiser, independente de perder parceria ou não. Essa é a beleza de eu estar aqui e ter o meu trabalho, né? Mas eu acho que o COD Mobile hoje, apesar de hacker, né, apesar da comunidade querer tirar vantagem usando regedit, etc. Eu acho que hoje o jogo está num estado que nunca esteve, mano. O jogo, o jogo, beleza, eu jogo no ROG 6, né, não é tão referência. Mas eu acho que apesar de estar pesado, o jogo tem muito menos bug do que já teve no passado. As áreas do jogo estão muito melhores, tem muita arma legal, o meta está bastante variado. Dá pra você usar muito mais armas no jogo. Então isso tudo eu acho que conta a favor do COD Mobile. Mano, eu dirigi muito mal, olha essa desgraça. Meu, dirigir essa moto aí é um inferno, tá, rapaziada? Enfim. É, eu acho que hoje o COD Mobile está num estado... Num estado que eu considero bom, mano. Ele nunca esteve tão bom, pra te ser sincero. Assim, de estado do jogo, né. Se a partida está cheia de player ou não, eu não sei dizer tanto, mano. Eu não estou no lendário, eu não estou jogando tanto pra poder bater o martelo. Mas já esteve muito pior esse jogo, mano. Já esteve muito pior. Você que está chegando agora no COD Mobile, ou a galera que é mais... Você que está chegando agora no COD Mobile, você está tendo uma época de ouro desse jogo, tá? Quem é das antigas sabe que o estado do jogo mesmo está melhor do que o que nunca esteve. Né, mano? Então, assim... É bom que o jogo melhore. É bom que a Activision está investindo nisso, né. Em trazer essas milhares para o jogo. Consertar bugs e etc. Eu acho que isso foi bom para o game. E o jogo está bem dinâmico. Enfim, né. O jogo está bom, mano. O jogo está bom. Eu é que estou saturado, mano. Eu produzo conteúdo do COD Mobile desde antes do lançamento, na verdade. Olha isso agora, ó. Atropelei. Atropelei de novo. Esse era player, tá? Esse era player. Isso foi engraçado, mano. Mas, enfim. Eu acho que o jogo está num estádio que nunca esteve, mano. E eu que estou saturado mesmo do jogo, mano. Eu jogo isso aqui desde o beta, velho. Teve beta na Índia, beta na Austrália, beta no Canadá. A minha conta da beta. Eu pago mais caro, inclusive, por causa disso, né. Mas, enfim. Eu saturei um pouco do jogo mesmo, clã. Eu não estou curtindo mais tanto jogar o COD Mobile. E eu acho que é mais porque eu enjoei mesmo. É mais porque eu enjoei mesmo, entende? Então, assim. Eu jogo ainda porque, pô. Eu tenho muitos amigos aqui. Quando eu jogo com uma galera, é divertido. Jogar sozinho, mano. Eu não jogo mais o jogo sozinho. Nunca mais joguei o jogo sozinho. Eu não entro fora de live para jogar. Não entro para jogar, tá ligado? Eu sei que alguns vão falar, porra. Mas aí, produz conteúdo do jogo. Nem está jogando o jogo. É exatamente isso, mano. É exatamente isso. Eu não estou jogando o jogo. Não estou jogando. Pode me julgar, mano. Eu não estou jogando o jogo. E... Só jogo quando tem live. E só jogo quando eu vou produzir algum conteúdo. Às vezes eu broto na live de alguém. Jogo na live de alguém. Para poder participar mesmo. Para poder jogar com os amigos. Porque com os amigos o jogo é divertido, mano. Fora isso, velho. Eu não... Infelizmente eu não consigo mais, rapaziada. Então por isso que eu trouxe outros jogos aí. Vou trazer alguma... Vou trazer vídeos sobre novidades do jogo, né? É... O canal vai continuar com esse tipo de coisa, né? A atualização. A patch notes com os updates, buffs e nerfs, né? Novidades, novas armas, etc. Algumas classes de armas e tudo mais. As novidades vão continuar aparecendo por aqui. Só que, né, mano... É aquilo, né? As lives eu não tenho mais condição de fazer. Ainda mais se for jogando sozinho, mano. Assim, não me sobra tempo. E eu não tenho mais essa empolgação. Esse tesão por jogar o COD Mobile. Entende, rapaziada? Espero que vocês entendam, mano. Eu estou torcendo para o Warzone Mobile sair logo. Porque eu quero jogar o jogo. Eu acho que o jogo vai me dar uma renovada, sabe? Vai me ajudar a melhorar, assim, em questão de produção de conteúdo. Eu espero que vocês curtam também. Eu espero que vocês acompanhem aqui os meus vídeos de Warzone Mobile. Olha eu pinando o bot, ó. O bot se dizem rápido, mano. Olha ele lá. Espero que vocês acompanhem, mano. Eu acho que o jogo vai ser legal. A minha previsão para o COD Mobile é que ele bombe muito no começo. Nos primeiros dois meses, talvez. E depois deu uma caída forte. Porque ele não vai rodar em todos os celulares. Então é capaz do Warzone Mobile chegar mais ou menos no nível aí do COD Mobile em questão de audiência, né? E de players jogando. Talvez um pouco mais. Porque ele vai ter muito apelo de... Ih, rapaz, tinha o cara ali em cima. Porque ele vai ter muito apelo de... De jogadores que jogam Warzone, né, mano? Warzone de PC, né? Jogaram Warzone de PC. Vai ter verdansk e tal. Então pode ser que o jogo dê uma melhorada. Deu uma bombada no começo por causa disso, tá? Mas enfim, era isso que eu queria falar para vocês, mano. O canal não vai parar. Mas eu acho que vocês mereciam essa explicação, mano. Você também está tão saturado com o jogo assim quanto eu? Assim, sem contar o jogo estar pesado, o jogo estar isso, o jogo estar aquilo, né? Assim, eu acho... Como eu falei antes, o estado do jogo nunca esteve melhor. Mas, mano, eu que meio que enchi o saco mesmo, eu acho. Você também está assim, mano? Quase quatro anos de jogo, mano. Então, né? Começa a ficar um pouco mais complicado a gente estar produzindo conteúdo sempre. Mas quero saber de você. Como é que você está... O que você está achando do COD Mobile nesse momento? Enfim, amanhã deve ter vídeo. Ou depois de amanhã, né? Caraca, né? Nada boa aqui, né? Cadu, era player, ó. Amanhã vai ter vídeo. Melhores armas. Eu não sei se já fizeram aí, mas eu vou fazer o meu de qualquer forma. Mudanças secretas aí que a Activision fez e nunca fala, né? E a gente vai atrás para saber o que mudou. Então, se tiver alguma, eu vou trazer também. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like, rapaziada. E a gente vai se falando, mano. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. Fui.